Música Já estamos na reta final e nesta sessão vamos falar sobre compreensão Em breve vocês ouvirão a conclusão da história sobre a aeromoça da Aeroflot E também sobre meus meninos preguiçosos que não queriam limpar a neve de frente de casa Mas vejamos primeiro a descrição Compreensão é a capacidade de enxergar padrões comportamentais Paremos aqui por um instante Padrões Todos amam padrões Vocês veem essa eSharp, por exemplo? O padrão A cor, o design Nos passam uma ideia de beleza Nós podemos ver isso Vocês já viram uma tapeçaria Composta de vários fios diferentes Mas quando olhamos para a parte de trás da tapeçaria O que vemos? Não há desenho algum Os fios estão todos amarrados Tudo confuso É uma bagunça Não é algo atraente É assim que enxergamos a cultura nos estádios iniciais Como a parte de trás de uma tapeçaria E então, pouco a pouco, à medida que pomos em prática nossas habilidades e nossas atitudes Pouco a pouco vamos virando essa tapeçaria E então, quando olhamos Com compreensão é a habilidade de enxergar padrões comportamentais e os valores por trás disso Que revelam de forma íntegra o caráter de uma pessoa ou de um povo De forma que alguém pode dizer Quem viria para o culto às sete da manhã do domingo? Nos Estados Unidos, o domingo de manhã é para dormir Para que consigamos descansar Se você acorda cedo, você pode assistir o culto das oito da manhã Das nove e meia ou das onze Mas sete da manhã? Começamos com uma ideia negativa disso E de repente tudo faz sentido É uma hora muito bonita do dia O sol está subindo O ar ainda está frio Ele é fresco, agradável de respirar E depois ainda sobra tempo para ir à feira E fazer o que você não pode fazer nos outros dias da semana De repente faz sentido Agora eu entendo Isso não é de forma alguma uma tolice E agora que eu já peguei o hábito, é algo normal De fato, você até mesmo se pega pensando algumas vezes Eu gostaria que fizéssemos dessa forma nos Estados Unidos Ou em Kursk Ou em Moscou Isso é bom e poderíamos praticar Os conceitos bíblicos aqui são Criação Deus criou padrões e designs maravilhosos E não apenas no mundo Mas também em cada grupo de pessoas E cada um desses grupos Utiliza o conhecimento que foi lhes dado por Deus Seu raciocínio, sua vontade, suas escolhas Para que suas vidas tenham um propósito Já a imagem de Deus se refere ao fato de que todos nós somos um reflexo do nosso Criador Nós carregamos sua imagem e semelhança As nossas vidas Que são um presente de Deus para nós Carregam a marca única dele E essa marca é o que nos diferencia dos outros animais ou das plantas Isso é o que nos caracteriza como seres humanos E é devido a isso que as pessoas possuem dignidade e valor A habilidade primária para compreender é paciência E ela não vem rápido Eu levei um ano para compreender a Eunice Eu até mesmo perguntei para algumas outras pessoas Mas ninguém me entendia Mesmo a Eunice não poderia me dizer Para ela era a forma comum deles falarem Ela não compreendia os valores por trás Ou o propósito da voz passiva A Muriel estava dizendo que Quando nos pedem para explicar nossos valores culturais Não conseguimos Pois somos muito próximos deles Por que vocês fazem isso? Nós fazemos porque fazemos Todos fazem dessa forma Os inteligentes, sim Por que vocês vão ao culto às 11 horas? Não sei, apenas vamos Já não somos fazendeiros há 40 anos Mas continuamos indo para a igreja às 11 horas Porque antigamente era quando eles iam à igreja Precisamos de paciência para descobrir essas coisas Isso também significa que devemos suspender o julgamento Precisamos de paciência e discernimento Para enxergar a imagem completa A tapeçaria O quebra-cabeça vai se montando E podemos passar nossas vidas inteiras Aprendendo uma nova cultura Mas e quanto à aeromoça Da Aeroflot Que havia me oferecido aquelas maçãs pequenas E de má aparência Eu achei que ela havia me servido por último Pois eu estava no fundo do avião Eu pensei que ela já havia servido Todo mundo na minha frente E ao meu redor E então me dado o que havia sobrado Ou seja, o pior Isso era o que eu supus Imediatamente eu pensei Esses russos Que tipo de pessoas são eles? Atribuição negativa E eu cheguei a isso em menos de 5 segundos Lembram-se? 5 segundos ou menos E então ela se virou e começou a servir a última fileira Eu estava sentado na penúltima Após servir a última fileira Começou a servir todas as outras à frente de mim Eu fui o primeiro a escolher as maçãs Ela ofereceu para mim antes de todos Para que eu escolhesse o melhor Exatamente o oposto do que eu havia pensado Ela estava me prestando uma grande honra E ela sabia que eu era americano Eu não me lembro de ter dito nada Mas ela devia ter presumido Ou viu o meu passaporte, talvez E baseado nisso Eu fiz um julgamento severo dela E de todo o povo russo Porque eu me apressei em fazer um julgamento negativo Eu presumi ter toda a informação O que não é verdade E o que é pior Eu estava errado Eu não fui paciente para enxergar a imagem completa Felizmente, Deus foi rápido em me mostrar isso Eu pensei Por que eu faço essas coisas? Já na outra história Eu estava voltando para a casa do trabalho E liguei pedindo que os meninos Limpassem a neve de frente da garagem Para que não fosse tão perigoso E escorregadio estacionar Eu entrei em casa e perguntei Muriel, onde estão os meninos? Eles estão no quarto Ela disse Eu vou falar com eles Pois estou cansado desse comportamento preguiçoso Ela disse Talvez você queira ver como eles estão primeiro Como assim? Como eles estão? Eles são preguiçosos Não, ela disse Eles estão muito doentes e estão de cama Eles voltaram mais cedo da escola Eu estou errado novamente Eu odeio quando estou errado Mas vocês viram só Quando fazemos esses julgamentos precipitados Antes de ter toda a informação Há uma grande chance de que entenderemos as pessoas de forma errada Agora eu posso ver a figura inteira E não demorou muito Às vezes demora e por isso precisamos ter paciência E geralmente aprendemos de forma mais rápida Quando não fazemos julgamentos precipitados Por isso temos que enxergar a perspectiva da outra pessoa Como ela vê a vida Como ela organiza O que ela faz Por que ela faz E quais são suas motivações Qual é o sentido que isso faz para ela Conseguir enxergar o ponto de vista da outra pessoa Como também a Larissa disse antes É algo extremamente importante Ver a vida e ver situações da maneira como eles veem Voltando um pouco atrás Nos anos 90 Mais exatamente na metade desse período Todas essas questões sobre diversidade cultural Começaram a abranger o território americano inteiro A maior parte da diversidade cultural Se concentrava nas relações entre brancos e negros Um grande esforço foi empreendido Com o objetivo de melhorar as relações Entre comunidades de negros e comunidades de brancos O que podemos fazer nesse sentido Nas universidades No trabalho No mercado E etc E foi nesse contexto que essa ilustração Essa figura veio à tona Se eu não me engano foi na primeira página Das crônicas da educação superior Que é um jornal semanal razoavelmente grande Que costuma ser mandado Ou pode ser para todas as universidades Eu gostaria também de dar os créditos Para Tom Hertzberg Que foi o autor desse desenho Para a crônicas da educação superior Essa foi a sua tentativa de dizer Eis o que precisamos fazer Essa é a forma como devemos agir Reparem que essa pessoa Tom Hertzberg certamente ilustrou aqui um afro-americano E essa pessoa, um americano caucasiano Estão dando um ao outro A oportunidade de enxergar através de seus próprios óculos Nesse ponto, existem duas possibilidades Uma delas é que eu estou retirando meus óculos Para colocá-los em você De vocês, a única a usar óculos é a Larissa Mas imagine que eu retiro os meus óculos E os coloco em você Já você retira os seus óculos E os coloca em mim Qual é a mensagem que eu estou passando Nessas circunstâncias Eu estou retirando meus óculos E colocando-os no Igor Para que ele possa ver E você está retirando os seus óculos E colocando-os em mim Qual é a mensagem? Bem, já que eu sou a única com óculos aqui Eu estou te mostrando como eu enxergo o mundo E quando eu tiro os meus óculos E coloco-os em você O que eu estou dizendo? Tente ver o mundo da forma como eu vejo E você, ao fazer a mesma coisa Deseja que eu veja o mundo com os seus olhos Essa é uma perspectiva egocêntrica Etnocêntrica Eu quero que você veja o mundo com os meus olhos E quando nós dois fazemos a mesma coisa É quase como um duelo Isso não dará certo Mas suponhamos agora a segunda possibilidade Vamos rejeitar a primeira Por ela ser egocêntrica Ela é centrada em mim E tenta mudar a outra pessoa Para que ela seja mais parecida comigo Mas suponhamos que eu estou retirando os óculos da Larissa E ela está retirando os meus óculos Então eu coloco os óculos dela E ela coloca os meus Qual é a mensagem agora? Larissa? Estamos tentando ver o mundo da forma como o outro vê Agora não é mais sobre um tentando mudar o outro E vice-versa É como nós vemos Se eu estou tirando os seus óculos Eu estou dizendo Eu quero ver o mundo da forma como você vê E se você faz o mesmo Nós estamos tentando entender um ao outro A perspectiva da outra pessoa Eu estou certo de que foi isso que o autor tentou expressar aqui Agora que compreendemos esse fato Interpretemos essa figura O que acontece aqui? O que é necessário? Podemos ver o que está acontecendo Mas há muita coisa por trás disso Me ajudem a interpretar mais profundamente Ao que me parece, isso é uma tentativa de entendimento mútuo Experimentemos esses óculos E vejamos como eles nos ajudam a enxergar O que nós vemos O que precisamos corrigir Ou compreender para que possamos interagir melhor Sem que hajam conflitos, brigas e coisas do tipo Muito bem, esse é um ótimo começo Nos concentremos aqui na palavra mútuo Esse deve ser um esforço mútuo Cooperativo Trabalho de equipe Nós dois devemos estar dispostos a fazê-lo E se nós dois estamos dispostos Um dos resultados seria Eu creio que você já disse antes Entendimento mútuo Ou pelo menos estaríamos mais próximos disso Compreendemos um ao outro melhor Pois vemos as coisas como o outro vê Agora existem muitas coisas que eu não posso julgar de forma negativa Eu estaria errado em fazê-lo Pois agora eu posso ver as coisas da sua perspectiva Bem, talvez nesse ponto ainda não podemos ver tão claramente o ponto de vista do outro Mas pelo menos começamos a contemplar a ideia de que o nosso ponto de vista talvez não seja o único correto Sim, é muito importante compreender que a minha perspectiva pode não ser a única correta Ou a única legítima O que mais vocês veem aqui? Eu vejo também que ambos permitiram que o outro tirasse seus óculos Ou seja, podemos ver que eles confiam um no outro Se vamos fazer algo assim, é importante que haja confiança mútua Isso está absolutamente correto Pois se não confiamos um no outro, isso não funcionará Algo mais? Então confiança mútua é importante Vemos que existe essa proximidade Até mesmo a proximidade física deles indica que essa é uma relação de confiança Cada um deles confiando que o outro, ao ver o mundo pelos seus óculos, não o julgará Mas tentará enxergar sua perspectiva E de onde você tirou a ideia de igualdade? Eles são de estatura semelhante Sim, eles são aproximadamente do mesmo tamanho e da mesma altura E eu creio que você está certo Com isso, Hartsberg quis dizer que ambos têm o mesmo valor A mesma importância, são iguais E as pessoas precisam ver isso Precisam acreditar nisso em relação a outros seres humanos Mesmo que haja uma grande diferença de status, os seres humanos são iguais Homens ou mulheres, idosos ou jovens, russos ou americanos, somos iguais Hartsberg está dizendo que quando um ser humano encontra outro ser humano Somos iguais O que mais? Eu tenho uma pequena observação Não sei se era a ideia original do autor, mas eu enxergo isso Eles estão colocando os óculos no outro da mesma forma como eles mesmos usam Não é como se eu pegasse os seus óculos e usasse eles assim Ou assim Então eu poderia dizer, eu estou vendo pela sua perspectiva e não enxergo nada O que é exatamente o que eu achei que aconteceria Ao tentar ajustar os meus óculos no rosto de outra pessoa Eu estou dizendo, essa é a forma como eu uso os meus óculos É assim que eu vejo Muitas vezes fazemos o contrário Tentamos ajustar a cultura do outro aos nossos valores Aos nossos padrões E tentamos fixar algumas coisas que não precisam ser fixas Ou que às vezes nem podem ser Muito bom, obrigado Alguém mais? O que fazemos para aprender a cultura um do outro? Não é literalmente como usar os óculos de outra pessoa Isso é simbólico Como fazemos isso na vida real? Na minha opinião, uma pessoa nessa situação pode dizer à outra Eu quero te servir, eu quero te entender melhor Mas eu não posso fazer isso sem a sua ajuda Você pode me emprestar os seus óculos? Provavelmente a outra pessoa diria Isso é exatamente o que eu estava pensando fazer Eu gostaria de te conhecer melhor, pois quero ser seu amigo E então, a partir desse momento Quando os dois lados compreendem que esse desejo é mútuo Que ambos desejam o mesmo em seu coração Esse esforço passa a ser simultâneo Muito bem notado, obrigado Então precisamos de que as duas partes Enxerguem a outra pessoa como um ser humano Que também deseja relações melhores Como você mesma disse, de forma muito eloquente Alguém tem mais alguma observação? Eu creio que discutimos o principal A TV Seminary é um projeto sem fins lucrativos Nosso esforço conjunto possibilita um ensino teológico acessível E de qualidade para centenas de cristãos ao redor do mundo Faça parte dessa obra Auxilie esse projeto com suas orações e ofertas Para mais informações, visite tvseminary.com Com isso então Passamos para o último item Que é servir A habilidade de relacionar-se com pessoas de tal maneira Que sua dignidade como ser humano é corroborada E elas são mais encorajadas a viver vidas que glorifiquem a Deus Eu creio que o principal O propósito de servir É ser capaz de elevar a qualidade de vida da outra pessoa Afirmar sua dignidade E seu valor como ser humano E então Ao fazer isso Realizar o que Clive Lewis nos sugere Em nossas relações humanas Mostrar às pessoas Deus E seu Filho Jesus Cristo As deixar mais próximas da semelhança divina Antes de que encerrássemos Há mais uma coisa que eu gostaria de mostrar Um tipo diferente de padrão Mas façamos isso ao contrário Permitam-me ficar de pé aqui E usar a lousa novamente Eu gostaria de lhes mostrar como isso funciona Para que vocês possam ver claramente o padrão Você não pode servir aquele a quem você não entende Senão você o servirá assim como um macaco serviu ao peixe O serviço deve ser feito com compreensão Que aprendemos ao conversar Ao relacionar-se Ao compartilhar da nossa vida com outras pessoas Pessoas com quem vivemos e a quem queremos servir Isso é válido em nossas casas Com as nossas famílias Com as nossas igrejas Em nossa comunidade Em nosso emprego Em qualquer lugar Devemos assumir a postura de um servo em nossas vidas É isso que a Bíblia ensina Mas não podemos servir aquele a quem não entendemos No melhor dos casos Seremos opressores bem-intencionados Uma perspectiva não muito boa Mas a compreensão não acontecerá Até que sejamos bons aprendizes Aprender sobre pessoas Aprender delas Além da língua e de informações básicas E finalmente quando a relação já é forte Aprender com ela Sinergicamente Mas esse aprendizado não acontecerá Até que haja confiança Ninguém compartilha informações importantes Se não confia na outra pessoa Mas não podemos confiar no outro Até sentirmos que ele nos valoriza Que ele nos honra como ser humano Que ele corrobora nossa dignidade E nosso valor E isso também não pode acontecer Sem que haja uma abertura Sem que recebamos o outro em nossa presença É então que nos sentimos seguros Física e emocionalmente Sentimos que eles realmente se importam conosco Genuinamente se alegram com a nossa presença E nós, é claro, nos alegramos com a hospitalidade Inversamente, este esquema funciona Com um pouco mais de clareza Quando eu estava escrevendo este material E me preparando para publicá-lo Eu enviei cópias para diferentes pessoas Ao redor do mundo Para ver como eles sentiam Que viam isso mais como um círculo A ideia de servir Que está aqui mais embaixo A ideia de servir Quando aceitamos a outra pessoa Podemos entrar no círculo por qualquer lugar Podemos, por exemplo, começar aceitando Ou aprendendo Então a ideia de servir Então a ideia de servir seria mais essa dinâmica Acontecendo em diferentes lugares Em diferente hora Então aqui está você Fazendo algumas perguntas Explorando o mundo da outra pessoa Tentando compreender Isso é servir Isso é servir Mas aqui temos outra pessoa E você está aceitando E fazendo algo diferente Então o serviço se torna a dinâmica disso tudo E não apenas a etapa final Eu achei isso muito interessante Gostaria de compartilhar Pois dessa forma Pensa a maioria dos países do mundo De uma forma mais circular Assim como a copa de uma árvore Inclusive muitos templos ao redor do mundo São construídos de acordo com este formato A sabedoria do mundo É algo que eu considero extremamente atraente E eles foram magníficos Em compartilhar isso comigo Com isso eu fui muito abençoado Eu gostaria de encerrar Com uma passagem Que está no capítulo 20 de Mateus Essas são as palavras de Jesus A partir do versículo 25 Então Jesus Chamando-os para junto de si Diz-se Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios São esses dominados E que os grandes exercem autoridade sobre eles Essa é a forma de liderança do gentio Ou do pagão Sua forma de autoridade Dominar pessoas Controlá-las Ser autoritário Servir a si mesmo em sua liderança E Jesus diz que essa não é a forma de autoridade Que vocês devem exercer como cristãos A partir do versículo 26 Não será assim entre vós Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande Seja vosso serviçal E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro Seja vosso servo Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido Mas para servir E para dar a sua vida em resgate de muitos Então se queremos ser como Jesus Devemos ser servos Eu gostaria agora de orar por nós Ó Pai Nos serviste com tanta eloquência E com tanto sacrifício Nos serviste ao enviar o teu Filho Jesus Cristo E Ele nos serviu Entregando sua vida em nosso lugar Por isso Somos eternamente gratos Agora nos ajude a ser como teu Filho Jesus Cristo Não a liderar Mas a servir E que ao fazer isso Muitas outras pessoas venham a te conhecer Dê que sejamos teus servos Bons e fiéis Através de teu Filho Jesus Que nos serviu primeiro Amém Obrigado a todos Amém 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 Amém